O JP, vou aproveitar que você está com a gente, mas ao longo de todo dia a gente vai seguir em cima desse assunto, né? Porque hoje é cabeça cheia para o ministro Fernando Haddad. Mas ontem você participou de um café da manhã, não convidou mais ninguém, o que é lamentável, mas você participou de um café da manhã com jornalistas e com a direção da Polícia Federal e de lá saiu bastante notícia, inclusive, né? Conta pra gente como é que foi. Pois é, Sheila, ontem a gente teve esse café da manhã com o Andrei Rodrigues, né, que é o diretor-geral da Polícia Federal e ele destacou o seguinte, que a corporação já está de olho naquela questão de uma terceira joia que teria surgido ali a respeito de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seria uma joia que foi negociada também nos Estados Unidos, a Polícia Federal fez, inclusive, uma diligência a regiões de Miami, entre outros locais dos Estados Unidos, exatamente para colher imagens, né, e também depoimentos a respeito dessa terceira joia. Ficou provado que ela existiu, mas até o momento não é possível saber se era um colar, um anel ou o que de fato era. O FBI, junto com a Polícia Federal, já destacaram que essa joia existiu e também não é possível dizer se ela foi ou não, de fato, comercializada. Bom, mas sobre essa... Mas nada, só para a gente não sair desse assunto, mais nada, JP, se foi presente de algum governo árabe, se... Sobre isso, sobre isso foi um presente também, tá, essa informação o Andrei Rodrigues deu, só que ele não disse o que era, disse que foi um presente, que foi identificado de fato que foi uma tentativa de comercialização, ou seja, de venda de mais essa joia e talvez pelas mesmas pessoas que já estavam sendo investigadas no inquérito anterior. E aí o Andrei Rodrigues destaca um ponto interessante, que essa nova joia, ela corrobora as investigações que já estavam sendo feitas e dá uma espécie de robustez, essa foi a palavra usada por ele, a respeito dessa investigação. Ou seja, não muda em nada o que já estava sendo investigado pela Polícia Federal, mas traz mais detalhes, mais luz a respeito dessa situação. Então, portanto, é mais uma joia que foi identificada. Esse inquérito, ele deve ser concluído até o início do mês de agosto, ou seja, até o início do segundo semestre. E Andrei Rodrigues destaca que já está praticamente na fase final, esse inquérito a respeito das joias. Ou seja, vai ser concluído o mais rápido possível e nada do que foi apresentado com essa última joia leva a investigação para outro lado, alguma coisa nesse sentido. Ele disse que a investigação continua exatamente no foco que ela tinha e que essa nova joia traz mais robustez de prova para o que estava sendo, de fato, investigado. E o que ele destaca também é que, sim, aparentemente está comprovada a existência de uma organização criminosa no entorno do ex-presidente, que atuou exatamente para desviar joias, relógios, esculturas, outros itens que foram dados a ele como presentes para um chefe de Estado brasileiro. O chefe do Estado brasileiro. Depois de vários meses de investigação também, a gente traz um outro detalhe aqui que foi revelado, é que os inquéritos que tratam sobre a falsificação no cartão de vacina do ex-presidente, além do inquérito da ABIN paralela, esses devem ser concluídos até o final de julho. Portanto, deve-se ter aí alguma situação em breve. Ele diz também que está na fase final de diligência, as últimas questões sendo ajustadas para que esses inquéritos sejam concluídos. A Polícia Federal também já conversou com autoridades dos países vizinhos aqui da América do Sul para tentar recapturar as pessoas que estão foragidas da Operação Lesa Pátria. A gente destaca aqui, semana passada a gente teve uma mega operação a respeito disso, mais de 200 mandados de busca e apreensão, prisão também foram expedidos, de pessoas que acabaram fugindo do país, não cumprindo o que foi proposto pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora a Polícia Federal está tentando recapturar essas pessoas. Então, essas foram algumas das informações que foram dadas por Andrei Rodrigues ontem nesse café da manhã que a gente teve. Esse inquérito a respeito das vacinas, inquérito das joias, tudo isso deve ser concluído até o segundo semestre desse ano. E Adélio Bispo, né? Estava no cardápio também? Adélio Bispo. Estava no cardápio também. Isso foi, vamos dizer assim, o prato de entrada, né? Ele falou logo no início, antes de fato de começar esse café, sobre o caso de Adélio. Disse que ontem teve uma operação em Minas Gerais, que foram mais de 30 mandados de busca e apreensão, e que ficou comprovado que Adélio Bispo agiu sozinho. Essa operação estava investigando um advogado que estava na defesa de Adélio e que seria ligado ao crime organizado. Ele não falou qual facção, mas que ele sim era ligado ao crime organizado, isso foi comprovado, mas que essa instituição, essa questão do crime organizado não tinha nada a ver com Adélio Bispo. Ele, portanto, agiu na defesa, mas não teve nenhum pagamento desse crime organizado ou dessa facção, e que, portanto, ficou comprovado que Adélio Bispo agiu sozinho e que, por isso, a Polícia Federal recomendava o arquivamento dessa parte do inquérito. Portanto, o advogado, sim, tinha envolvimento com o crime organizado, mas a parte dele com Adélio não tinha nada a ver com essa facção. Todas as teorias conspiratórias que se inventaram a respeito do atentado sofrido por Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018 são francamente irrisíveis, não resistem a cinco segundos de análise. Tanto a hipótese de que a facada não teria acontecido, e saiu até um documentário vergonhoso a respeito dessa possibilidade, porque, para que o atentado não tivesse existido, Bolsonaro e a equipe teriam de ter contado com a cumplicidade não só daqueles apoiadores que estariam ali e o levaram no colo, desesperadamente, até a Santa Casa de Juiz de Fora, alguém ali talvez tivesse percebido que não haveria nada na barriga de Bolsonaro, quanto dos médicos da Santa Casa Mineira, quanto dos médicos do Hospital Albert Einstein em São Paulo, fora a cicatriz que está lá. O Bolsonaro vai em programas de entrevistas e os caras pedem para ele levantar a camisa, ele levanta, então a cada vez que ele vai em um programa de entrevista eles fazem uma maquiagem estilo Hollywood, do lado direito da barriga dele, os problemas de saúde decorrentes da facada, os problemas de digestão que ele não tinha antes, enfim, todas as sequelas que permaneceram no ex-presidente, enfim, tudo isso está à vista de todo mundo, a hipótese é ridícula. E, francamente, muita gente relevante entrou nessa, inclusive o atual presidente Lula, que chegou a colocar em dúvida a existência do atentado contra Bolsonaro. Bolsonaro foi esfaqueado. Naquela tarde, em Juiz de Fora. Quanto à possibilidade de que Adélio Bispo seria alguém contratado pelo PSOL, porque algum dia ele já foi filiado ao PSOL, que faria parte de uma grande conspiração para eliminar do caminho o favorito às eleições daquele ano. Esta hipótese é ainda mais absurda. Oxe, sei lá, infelizmente o que não falta no Brasil é matador de aluguel, né? Quer dizer, então que você vai matar uma vereadora do Rio de Janeiro, com todo o respeito aqui à Marielle, vai lá e faz um esquema mirabolante com planos e, enfim, gente infiltrada na polícia, fuzil, arma supermoderna, a mulher é fuzilada, mas você vai matar um cara que vai ser possivelmente o próximo presidente da república, e você confia num esquizofrênico com transtorno delirante e persistente uma faca de churrasqueiro. Por favor, né? Se você quer matar alguém, infelizmente no Brasil existem métodos muito mais eficientes. E tem outra coisa. Ah, essa Polícia Federal é do Lula. Primeiro que não é. A Polícia Federal é um órgão bem independente, foi muito independente durante os governos petistas, foi independente, conseguiu resistir a todas as tentativas de intromissão durante o governo Bolsonaro, e a Polícia Federal, se é pra falar de Lula, a atual de Bolsonaro, também concluiu, não uma, mas duas vezes, que Adélio Bispo agiu sozinho. É uma hipótese francamente delirante, tanto uma da não existência da facada, quanto a da possibilidade de Adélio Bispo ser um enviado por algum partido político pra eliminar Bolsonaro. No final das contas, quem vende essas hipóteses sabe muito bem disso, mas o importante é manter a massa mobilizada, por meio dessas fake news. Obrigado, viu, JP? Foi isso. Não, JP, eu tinha baixado o canal aqui, desculpa, vou falar tchau de novo. Valeu, pessoal, bom trabalho, tchau, tchau. Até mais, e até mais presencialmente, porque faltam poucos dias pra gente chegar aí por Brasília, só pra lembrar. JP, você vai nos receber de braços abertos, por favor, hein? Estarei lá, com certeza. Não repete o que você fez no ano passado, hein? Mais uma vez. Lembram? O que é isso? Ano passado eu tava lá de braços abertos também. Ah, ótimo. Então, no próximo dia 19, pra fazer o convite aqui, aproveitando a sua presença com a gente, dia 19, este Rivotril apresentará o jornal Band News direto de Brasília, no Parque da Cidade. É estacionamento 10, é isso, né? Estaremos por lá já a partir das 7 da matina, todos juntos. É a apresentação do noticiário, pode dar uma chegadinha lá pra acompanhar como é a transmissão ao vivo, pra tirar foto com a gente, enfim, vai ser bem legal mais uma vez, como já foi do ano passado, 17 anos da Band News FM em Brasília. Você tá há quanto tempo com a gente, JP? Eu tô desde 2014, tem 10 anos já. 10 anos, ó. Nossa, que ano marcante, hein? É, exatamente, 10 anos. E vou dar um conselho pra vocês, viu? Vocês que vão estar aqui no dia 19, tragam a blusa de frio, porque no início da manhã aqui tá bem frio. Hoje, por exemplo, 13 graus, temperatura registrada. E ao longo do dia vai ficando mais quente. Por exemplo, ontem a gente começou com 13 graus, ficamos com 29 de máxima, né? Então, é aquele efeito casca de cebola, né? Vai perdendo as roupas ao longo do dia, porque a situação aqui é desse jeito. Começa frio e vai ficando quente. Boa dica! Um beijo pra você, JP. Até mais! Beijão, pessoal. Até mais!